Fala galera do meu canal Edson do Eldorado galera tudo bem com vocês eu tô bem graças a Deus e eu espero que vocês estejam todos bem beleza então no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui um pouco mais de conhecimento eu vou colocar aqui o telhado da kitnet né já comecei colocando já com as duas telhas já e é isso aí galera então como eu havia falado é a empena né a cai o caimento de quatro metros no espaço de quatro metros eu gosto de deixar 60 centímetros né não fica na faixa de 70 porque fica com três tijolos ainda tem a madeira ainda né aí fica na faixa de 70 centímetros de espaço de quatro metros tá bom e no espaço de três metros eu gosto de deixar 50 centímetros que dá os dois tijolos a madeira então vai aí a 40 centímetros né dos dois tijolos com mais 6 7 da madeira da massa né chega os 50 centímetros então é essa é a dica tá que eu deixo para vocês aí é quando vocês forem fazer os telhados aí vocês prestem atenção na caída porque no caimento porque a chuva ela chuva de vento ela sempre costuma voltar né costuma dar um recuo já peço se você gostar desse tipo de conteúdo deixa aí seu like aí seu joinha aí seu seu comentário se inscreva aí no canal tá seja solidário aí com o canal é esse do adorado né que tá crescendo nós precisamos do seu apoio da sua visualização da sua inscrição e aí a gente vai aprendendo muito junto aí tá bom então fica aí minhas palavras aí e quero que você extraia o máximo que você puder desse vídeo para que você possa aprender valeu o beiral ali galera aquele beiralzinho da telha ali né da parede para fora eu costumo deixar com 30 centímetros né chego deixar até com 40 é mais dependendo do espaço a gente deixa com 30 né a gente costuma deixar com 30 porque fica um beiralzinho bom e não chove na janela né e as madeira galera eu costumo colocar uma uma embaixo tem cima e no meio para que o meio não fique em vão né caso você tenha que subir um dia para fazer algum reparo a madeira tá dando suporte aqui eu não coloquei porque tem tem uma parede aqui embaixo aqui ó mas já no quarto ali vou colocar tá bom estou colocando aqui ó para não ficar aquele vão assim uma telha só né sem nada embaixo e é isso aí a gente vai ir aprendendo com o outro aí e no final a gente vê como ficou beleza forte abraço a todos aí vamos que vamos aí então galera tá ficando assim galera já falta pouco falta um conto praticamente qualquer dúvida aí Deixa os comentários aí, tá? Em relação, galera, Parafuso e telha Cada telha eu uso dois parafusos Tá? No meio eu não boto porque não precisa Mas cada telha eu uso dois parafusos Se você quiser colocar Eu sempre uso um aqui e outro lado Se você quiser colocar um na madeira do meio Beleza, mas eu não uso Porque ela fica apenas apoiada em cima da madeira Então não tem pra lá de correr, né? Mas é isso aí, ó Vamos que vamos aí, né? Nossa etapa aí É isso aí, galera Praticamente telhado Falta pouca coisa aqui, galera Para telhar aqui Valeu, se gostaram, galera Desse tipo de conteúdo Deixa seu comentário aí, galera Inscreva-se no canal Não se esqueça E vamos junto aí, valeu? É isso aí, ó Vamos junto Finalzinho de telhado As telhas, galera Estou recuperando Não está um trabalho de qualidade 100% porque essas telhas Estou recuperando Entendeu? Valeu, valeu Isso aí, galera Terminou o telhadinho, galera Bem cobertinho ficou Agora não tem por onde descer, não, galera Parede fechada Só vai ter agora aqui O abismo aqui, ó Minha casa lá embaixo A varanda lá de baixo Eu vou descer por aqui, ó Aí, galera Peguei a escada Botei na Enganchei na ave No galho da ave Agora eu vou tentar descer Ficar aí já viu, né? É, rapaziada É, rapaziada É, rapaziada É, mole não É, rapaz É, galera Deu ruim aqui Eu vou tentar aqui Vou tentar aqui descer Passar pelos galhos aqui Isso aí, galera Consegui Descer pelo galho da ave Consegui botar a escada Arrear a escada também aqui Consegui chegar embaixo Mas era baixinha Só dali, ó 6 metros de altura só Valeu, galera Se gostou do conteúdo aí, ó Do breve vídeo aí Se inscreve no canal Valeu Deixe seu comentário aí Tamo junto aí Forte abraço Até a próxima Valeu Isso aí, galera Mais um telhadinho pronto Mais um telhadinho aí De Telha Brasilite aí, né? Essa é a varandinha Arinha de serviço, na verdade, né? Mais um telhadinho Aí no lugar Agora vai Pra parte do embolso Fazer o rebuco, né? Botar as duelas Botar Caixinha de luz Telhadinho no lugar aí Tá? Espero que vocês tenham gostado aí Desse Humilde conteúdo aí Qualquer dúvida aí Em relação Pode falar Pode deixar nos comentários aí Que com certeza A gente vai tirar aí Pra vocês Beleza? Um forte abraço A todos vocês aí E é isso aí Vamos só aprendendo com o outro aí Que com certeza A gente vai ganhar muito Forte abraço, galera Agora Vamos lá.